Essa é o bicho peguei, essa é a nova, no refrão bate quatro vezes no bracinho, faz comigo Olha o Codregum, rapazipaque, machaca, pai do Codregum Olha o Bicirico, olha a festa do gueto, se alegram, oi Olha só Rapaziada, se liga no groove, no samba seu corpo balança Ouve a sonora sonheira, botão de viola, show de quebrança Hoje tem festa no gueto, convido o povo pra zoar A forrada não tá temperada, com o corpo fechado, é só se jogar Joga aqui, tá sim, no Codregum, no Codregum, no Codregum Vem, vai, vai no Codregum, vambora Esse é o Bicirico, vem, quebre pra mim, samba sim Rapaziada, se liga no groove, no samba seu corpo balança Ouve a sonora sonheira, botão de viola, show de quebrança Hoje tem festa no gueto, convido o povo pra zoar A forrada não tá temperada, pega aí Olha aqui, no Codregum, no Codregum De Codregum, Codregum, isso é sucesso Quebre pra mim, olha a coreografia, olha a coreografia Pegou, pegou E com a mão na cabeça E com a mão na cabeça, parou no joelho E com a mão na cabeça, parou no joelho E vai de Codregum, de Codregum Vai, 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 vai De Codregum Sabe o que é? Quebra De Codregum, do Codregum, do Codregum, do Codregum Chora a viola Simba que é uma chama, agora vai aqui do Sabe o que é? Dale aqui, show, show É, no Codregum Bora mais, bora mais, bora mais, bora mais É, no Codregum, que é legal Quebre pra mim, sabe pra mim Vou de cima, vou de cima, vou aqui É, a baciana se liga no groove No samba, centro, pro balança Ouvir a sonora swingera, botão de viola Tem show de quebrança Hoje tem peça no dedo Convido o povo mais zoar A forrada não dá temperada Tem povo fechado, é só se jogar Joga para cima e agora Passe aqui comigo e assim Vai no Codregum, cê sabe o que é Codregum É, de Codregum no carnaval Pega a mão na cabeça Isso, legal E eu tava no joelho E agora na cabeça Parou no joelho Fazendo o quê? Fazendo a sacana, sacanagem Fazendo a sacana, sacanagem E agora pega aqui também no Codregum Vai no Codregum 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 E sem maquina quebra Codregum Vai Codregum no Codregum Sucesso Pega aqui Samba aqui E agora pega aqui Pega aqui, faz assim Mas jora É de Codregum, de Codregum Pega Codregum E agora Olha só Vai no Codregum, no Codregum, no Codregum Sabe o que é? Procura aí HAHAHAHA Aaaaaaah!